Olá, nosso querido aluno do nosso Prém-Linha Legal. Sou o professor Douglas e hoje vamos dar continuidade a nossas aulas de Física. Bom dia, acompanhem comigo. Hoje vamos falar sobre as leis de Newton. A respeito das leis de Newton, precisamos entender um conceito que falamos na nossa última aula, que é um conceito de força. Quando eu me refiro a uma força, essa força é caracterizada como uma grandeza vetorial, pois ela possui módulo, direção e sentido. Quando eu me refiro a palavra módulo, estou me referindo a um valor numérico. Porém, quando eu me refiro à direção, essa direção, ela tanto pode se dar de forma horizontal, como também vertical. Já o sentido, ele é mais um sentido baseado nas rosas dos ventos. Norte, sul. Leste, oeste. Ou esquerda, direita. Frente, trás. Dando continuidade, a gente observa que por se tratar de uma grandeza vetorial, essa grandeza vetorial é representada com uma seta acima. No caso da força, vai ser um F com uma setinha acima. E a força a qual nos referimos aqui, ela é medida em Newton. A gente observa que essas forças, elas podem ser medidas baseadas no seu empuxo. Então, quando eu me refiro a forças com mesma direção e mesmo sentido, a gente pode fazer uma operação matemática, que seria a operação de soma. Como a gente pode observar, essas forças são representadas com a setinha em cima, por indicar uma grandeza vetorial. Tomando como exemplo a imagem nesse slide, a gente observa que temos uma força que está sendo aplicada por um homem de 80 newtons e uma força que está sendo aplicada por um outro homem de 100 newtons. Fazendo a soma dessas duas forças, teremos a força resultante, que vai ser um total de 180 newtons. Em alguns casos, essas forças, elas podem estar em sentidos opostos, sentidos contrários, porém na mesma direção. Vale lembrar que, quando eu me refiro à direção, estou falando horizontal ou vertical. Observem que a direção que está sendo aplicada é a direção horizontal e os sentidos são opostos. Então, neste caso, quando temos sentidos opostos, utilizamos a operação de subtração. Observa-se que eu tenho uma força maior, que está sendo aplicada com 100 newtons, e uma força menor de 80 newtons. Fazendo essa subtração, teremos a nossa força resultante sobre essa corda, que é um total de 20 newtons. Em alguns casos, essa direção não pode estar sendo submetida sobre a mesma direção. Então, temos casos que podemos medir forças quando temos direções contrárias. Quando isso acontecer, podemos tomar como exemplo esse desenho que está sendo mostrado agora de duas pessoas puxando um barco em direções opostas. Quando isso acontece, vamos utilizar o que a gente conhece na matemática como teorema de Pitágoras. Para quem já acompanhou as aulas de matemática, observa-se que lá na matemática temos um teorema muito famoso, conhecido como teorema de Pitágoras. Eu, particularmente, prefiro chamar de teorema de Pit, para criar uma certa intimidade. Dando continuidade, a gente observa que o teorema de Pitágoras é calculado como sendo o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Essa seria a definição matemática. Porém, na física, a gente vai utilizar aqui como sendo o quadrado da força resultante será igual à soma do quadrado das duas forças que estão sendo aplicadas sobre o barco. Fazendo esse cálculo, observa-se que uma das forças está sendo aplicada por uma menina com a força de 30 N e a outra força de 40 N. Substituindo a nossa fórmula, a gente observa que temos a força resultante ao quadrado, que é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Quando você calcula 30 ao quadrado, temos um total de 900. 40 ao quadrado, temos um total de 1.600. Realizando essa soma de 900 mais 1.600, chegaremos num total de 2.500. Analisando o que temos da força resultante ao quadrado igual a 2.500, perceba que esse ao quadrado que está na força resultante, ele pode passar para o outro lado da igualdade no seu inverso. E vale salientar que, na matemática, quando temos o inverso de uma potência, ela se resulta em uma radiciação. Ou seja, se eu tenho uma base, um valor numérico que está sendo elevado ao quadrado, quando passa para o outro lado da igualdade, isso vai resultar numa raiz quadrada. Nesse caso, a força resultante aplicada sobre esse barco é um total da raiz quadrada de 2.500. Aqui, neste caso, a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 2 zeros é apenas um zero, resultando em 50 newtons. Ok? Então, aqui, vimos como medir forças quando aplicadas sobre um determinado corpo. E quando eu me refiro a essas forças, não esqueçam, forças é medida em newtons. Dando continuidade, agora vamos sim conhecer quais são as três famosas leis de Newton. A primeira lei, lei bastante conhecida, é a lei da Inécia, onde nos diz que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, desde que nenhuma força atue sobre ele. A gente pode observar na imagem uma moça que empurra outra moça que está dentro de um carrinho de compras e, em determinado momento, esse carrinho para. Mas a moça que estava dentro do carrinho, ela tende a continuar. Isso acontece muito no nosso dia a dia, por exemplo, quando estamos andando de ônibus. Quando você está se movimentando no ônibus, você observa que você está parado com relação ao ônibus que está em movimento. Porém, quando esse ônibus está em movimento e freia bruscamente, vai chegar no momento em que você vai ser arremessado para frente. Então, você sente esse arremesso para frente devido, justamente, a essa lei da Inécia, onde nos diz que um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Assim como um corpo parado tende a permanecer parado. E é isso que eu espero de vocês neste momento. Um corpo parado tende a permanecer parado aqui estudando junto com a gente no Prêmio Legal. Dando continuidade, a gente observa aqui um exemplo que nos traz aqui no histórico em quadrinho. Aqui temos um histórico em quadrinho que nos traz o Garfield, o gato conhecido também na matemática. Então, temos aqui, você é preguiçoso. E o gato responde em pensamento, não, estou conduzindo uma experiência científica. E o moço começa a chamar ele de preguiçoso novamente. E ele, não, ele insiste nos seus pensamentos. Percebe que acabamos de comentar sobre a lei conhecida como lei da Inécia. E na letra B, ele complementa. A lei que aparece no último quadrinho está incompleta. Deu seu enunciado completo. Aqui no último quadrinho, o Garfield fala que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E, para completar, temos também que corpos em movimentos tendem a permanecer em movimento. Então, essa foi a primeira lei de Newton. A nossa segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, ela nos diz que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e que tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. Ou seja, a força, ela será proporcional à aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto menor a força, menor a aceleração. E aqui, no princípio fundamental da dinâmica, temos uma fórmula matemática conhecida como sendo a força que será igual à massa vezes aceleração. Perceba que a força e a aceleração tem uma setinha em cima. Ou seja, são grandezas vetoriais. Enquanto a massa, ela não tem uma setinha em cima. Ela é apenas uma grandeza básica da física. Então, no caso, a força é medida em newtons, massa medida em quilogramas e a aceleração medida em metros por segundo ao quadrado. Então, vejamos um exemplo. O objeto da figura abaixo tem massa de 2 kg e está submetido às forças indicadas na figura. Qual é a sua aceleração? Percebe que acabamos de calcular, acabamos de aprender como calcular a força mediante os seus sentidos, sejam eles opostos ou não. No caso dessa imagem, observamos que temos duas forças que estão no mesmo sentido e uma força que está no sentido oposto. Para resolver isso, temos de lembrar que de como o fato de essas forças estarem sobre a mesma direção, a gente vai apenas, primeiro, somar as duas forças que estão no mesmo sentido, seria ele 3 mais 2 newtons, e depois subtrair a força que está no sentido oposto. Então, 3 mais 2 nos resulta em 5. Menos 1, teremos como resultado 4 newtons. Dessa forma, podemos calcular qual vai ser a aceleração. Se a força é 4 newtons e a massa desse objeto é de 2 kg, temos ali esse 2 multiplicado pela aceleração. Se temos uma multiplicação de um lado da igualdade, para levar para o outro lado da igualdade, ela vai ao inverso da multiplicação, que é a nossa divisão. Dessa forma, a aceleração será igual a 4 dividido por 2, que vai nos resultar em 2 m por segundo ao quadrado. E assim a gente encontra o que a gente conhece como a segunda lei de Newton. Agora, vamos para a terceira lei de Newton. Uma lei muito conhecida, e que muita gente faz no seu dia a dia, porém, nunca relaciona com a física. Agora, vamos conhecer o seu estado físico. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos. Ou seja, se um corpo A atua uma força sobre um corpo B, o corpo B vai atuar uma força sobre o corpo A na mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos. A gente pode observar nessa imagem que temos um homem arremessando uma garrafa, porém, essa garrafa está cheia de líquido. A partir do momento que ele arremessa essa garrafa sobre uma parede de concreto, observa-se que essa garrafa vai voltar no mesmo sentido, só que com a mesma intensidade e direção ao qual foi lançada. A gente pode fazer esse experimento de ação e reação também quando você dá um soco na parede. A partir do momento que você soca uma parede, você vai sentir a sua mão doer. E isso se dá em condição da terceira lei de Newton, que é ação e reação. Toda ação tem uma reação mediante a mesma intensidade e mesma direção. Vejamos agora um exemplo sobre isso. No mês de abril de 2023, foi lançado a Starship, que era na empresa SpaceX, de Elon Musk. Eles lançaram com sucesso o foguete conhecido como Starship, considerado o foguete mais poderoso da Terra. Nesse caso, esse foguete, a gente observa que para que ele seja lançado, ele tem prepulsores que dão um impulso para baixo, enquanto o foguete é lançado para cima. Ou seja, trazendo como exemplo o modelo de ação e reação. Mas como que isso é cobrado no Enem? Vamos acompanhar agora uma questão que nos traz lá no nosso livro de Ciências da Natureza, do primeiro ano, na página 82, questão 1. Observe um infográfico abaixo, que demonstra o funcionamento da turbina de um avião. A gente observa que, nesse caso, esse avião, ele é submetido a um corpo, como uma ventoinha, que gira em alta velocidade para colocar no ar. Ao mesmo tempo, esse ar coletado é direcionado e esse volume é reduzido em até 30 vezes. No combustível, o ar comprimido é misturado com o combustível aquecido a 2.000 graus Celsius. A partir disso, na turbina, até que ela seja descomprimida, é expelido em alta velocidade, gerando um impulso para locomover o avião. Então, assim como vimos na parte do foguete, isso também funciona para turbinas de avião, para que o avião saia da parte terrestre e chegue ao ar, ele precisa ter um impulso. E esse impulso se dá em condição justamente da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Analisando a questão, ele nos diz que, de acordo com o infográfico, o princípio físico que possibilita a locomoção do avião é o princípio de... O princípio da inércia, será? Claro que não. O princípio da conservação do momento? Não, a gente não chegou a ver isso. O princípio da ação e reação? Exatamente. Acabamos de ver que, para que um avião saia, ele precisa ter um impulso. E esse impulso é causado pela ação e reação. Temos os nossos outros distratores, que é o princípio da conservação de energia. Não pode ser, porque não está conservando energia. E tem o princípio da impenetrabilidade dos corpos. Esse princípio não existe. Então, dando continuidade, vamos ver uma outra questão que trata a respeito das leis de Newton. Na questão 9, agora na página 87, temos que a realização do terceiro seminário de Natran, de Educação e Segurança do Trânsito, foi uma oportunidade especial para o diálogo e reflexão sobre um tema que tem salvado milhares de vidas no Brasil e no mundo, que é o chamado Cinto de Segurança e Cadeirinha. Profissionais de todas as regiões brasileiras contribuíram com as discussões que são geradas nesse seminário. Foram dias proveitosos que marcaram definitivamente os participantes, seja pelo nível técnico dos assuntos abordados, seja também pela adesão e comprometimento demonstrados. A gente observa que essa questão, do ponto de vista das leis de Newton, o cinto de segurança é importante aliado na segurança no trânsito. Por quê? Recomendo que você pause o vídeo e tente resolver a questão para, então, retorne ao vídeo e possamos resolvê-los juntos. Aqui na letra A, ele nos diz que impede a inércia de repouso quando o carro arranca. Observa-se que durante a nossa aula, a gente comentou a respeito de você estar em movimento dentro de um ônibus, que quando esse ônibus freia, buscamente, você é arremessado para a frente. Aqui, esse cinto de segurança, surge como uma forma de evitar que isso aconteça. Será se a letra A impede a inércia de repouso quando o carro arranca? Ou a letra B diminui a troca de forças entre o passageiro e o carro em caso de colisões? Na letra C, também temos que recebe parte da força que seria destinada ao passageiro em caso de colisão. Na D, nos diz que impede a inércia de movimento em caso de paradas bruscas. E na letra E, nos fala que prende o motorista ao carro em caso de capotamento. E aí, o que podemos marcar aqui? Neste caso, baseado no que a gente acabou de estudar a respeito das leis de Newton, vamos marcar aqui como gabarito a alternativa correta, letra D. Ele vai impedir a inércia de movimento em caso de paradas bruscas. Está certo? Então, aqui resolvemos a questão 9. Vamos agora para mais uma questão para finalizarmos a nossa aula. Agora, na página 84, na questão 5, vamos à leitura. Vamos supor que o super-homem pese 100 kg. Um atleta em perfeita condição física pode levantar um peso equivalente ao próprio corpo. Considerando o super-homem mil vezes mais forte do que um atleta comum, isso significa que ele conseguiria levantar 100 mil kg, ou seja, o peso suportado por guindartes que são usados para suspender portes. Tamanha força inviabilizaria sua velocidade extraordinária. Além disso, a força necessária para levantar um objeto em um planeta é igual à massa do objeto multiplicado pela gravidade do planeta. Por isso, um homem que consegue levantar 100 kg na Terra poderia levantar 600 kg na Lua, que tem um sexto da gravidade da Terra. Isso significa que, para o super-homem ser mil vezes mais forte na Terra do que em seu planeta, Krypton teria que ter uma massa mil vezes maior do que a da Terra. Se arredondarmos a gravidade da Terra em 10 m por segundo ao quadrado multiplicado por mil, teríamos uma gravidade de 10.000 m por segundo ao quadrado em Krypton. Uma superfície com tal gravidade teria 3.000 vezes a massa do Sol. Portanto, segundo as leis da física, Krypton é impossível. Dessa forma, é muito comum cometer erros de grafia em ciências. Nem os textos de divulgação científica ficam isentos disso. No texto é possível localizar alguns erros gramaticais de acordo com as unidades de medidas que são trabalhadas na física. Uma coisa que a gente pode observar na leitura desse texto, uma delas seria que toda vez que eu represento o tempo, a unidade de medida do tempo é segundos. E esses segundos, na física ou na matemática, ele é representado apenas pela letra S, só que em minúsculo. A gente observa que aqui, no enunciado desse texto, ele nos traz a letra S maiúscula e ainda traz a sigla SEG, o que contraria o que é trabalhado na física. Um outro erro muito comum que a gente pode observar é a respeito da indicação da massa como peso. E a massa como peso, vale lembrar que ela é dada como sendo quilogramas. E a gente observa que ele fala aqui da massa sendo em quilogramas logo no início, mas na parte do final, ele já nos dá uma outra informação que contraria o que a gente acabou estudando. Então, analisando o que temos nas alternativas, letra A, apenas um erro, a grafia da unidade segundo como SEG? Não. Letra B, dois erros, a grafia da unidade segundo como SEG e a indicação da massa como peso? Três erros, quatro erros. Quantos erros foram no total? Analisando o que temos na questão, a gente pode observar que temos três erros. Um deles seria a grafia da unidade segundo como SEG, com S maiúsculo, que seria apenas um S minúsculo, correto, a indicação da massa como peso e a grafia da unidade de massa como quilos, que nos dá aqui como gabarito alternativa, letra C. Por hoje, ficamos por aqui na nossa aula a respeito das leis de Newton. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da nossa aula. Pratique mais questões do nosso livro do Aprova Enem e até a nossa próxima aula. Ficamos por aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto